Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, caso não combine com a sua energia, você pode escolher um outro montinho, ou participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. A resposta da promoção é dada sempre no mesmo dia, tá? Então, basta você seguir o que está sendo falado e vir participar do melhor canal de tarô da internet, o canal Enigma do Oriente, o melhor canal de tarô do YouTube, né pessoal? Assim vocês falam, né? Gratidão total a vocês, mas é claro que tem outros canais aí maravilhosos também, inclusive eu assisto vários, tá? Bom, sem mais enrolação, o nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Adapte a sua situação, tá? E vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Opção número 1, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa hoje? em relação a você, que está vendo esse vídeo agora. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Traz a energia dessa pessoa para cá. Salve, Pai Oxóssi, que Pai Oxóssi abençoe a todos que aqui estão, né? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? 7, mais uma cartinha, 8. Meus amigos, minhas queridas amigas, minhas forjetes de plantão, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Para você que escolheu esse montinho aqui, essa pessoa, o coração dela em relação a você, ele está vibrando com uma energia de renovação, essa pessoa tem esperança ainda de ter alguma coisa com você, essa pessoa ainda nutre um amor por você. Aqui eu vejo que essa pessoa quer te mandar mensagem, tá pessoal? Muitos de vocês vão receber uma mensagem dessa pessoa aí, ela agindo até com uma certa imaturidade, agindo sem pensar, ela vai te mandar algum tipo de mensagem, ou ela vai se declarar, ou ela vai te fazer um pedido, aí você adapta a sua situação, mas o importante é que sim, essa pessoa que você teve um relacionamento, ela vai se comunicar com você de uma forma ou de outra. Vejo que isso não demora para acontecer. Gente, geralmente quando eu falo, sempre acontece, você pode ver aí os comentários das pessoas, geralmente acontece. Essa pessoa vai se movimentar na sua direção, a carta do carro fala de uma coisa que você vai ter sucesso, e em resolver, vai ter uma evolução nessa situação aí, vai vir uma mensagem positiva, onde você vai conseguir resolver essa situação, e vejo você conseguindo sim, ter uma resposta positiva, e conquistando o seu objetivo com essa pessoa, da forma que você achar legal aí, você vai conseguir resolver aí, tá? Vem uma mensagem dessa pessoa, essa pessoa tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, e ela quer uma reconciliação. E no coração dela, ela nutre ainda amor por você, desejo de ter um encontro íntimo, desejo de ter uma satisfação amorosa com você, porque essa pessoa entende que vale a pena o esforço, porque ela tem paixão por você, ela quer ter satisfação sexual por você, ainda tem muito desejo por você, e também ela quer deixar a paixão falar mais alto, para que vocês possam ter uma harmonia, uma harmonia onde vocês possam ter felicidade e plenitude juntos. Essa pessoa te ama, tá, gente? Ah, Igor, se a Márcia não teria feito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa pessoa te ama sim, independente do motivo que possa ter feito vocês se separarem, essa pessoa sente falta da família que tinha com você, ou daquele âmbito familiar que vocês tinham. Aqui, essa pessoa nutre sim o amor por você, e o desejo de reconstruir a história de vocês, que dá pra ver aqui que vocês não estão juntos, né? Aqui, realmente, a maioria das energias, as pessoas estão separadas. Mas aqui eu posso te falar que sim, haverá uma reconciliação pra vocês aí, por quê? Porque essa pessoa, como eu acabei de falar, 5 de Copas fala de um arrependimento, um arrependimento de uma possível separação que vocês tiveram, essa pessoa realmente tem um sentimento de culpa por não estar com você, porque sabe que foi ela que trouxe essa energia pra realidade, né? É como se ela tivesse sido culpada ou culpada por vocês não estarem juntos mais. E ela tem total convicção disso, não é uma pessoa que se faz de vítima. Ela sabe que, de um modo ou de outro, ela foi a pioneira, ela foi a pessoa que fez com que isso acontecesse, né? Aqui eu vejo pra vocês a possibilidade total de um relacionamento ainda. A carta 2 de Paus fala pra gente que essa pessoa tem paixão por você e que ela vai ter que fazer algum tipo de escolha pra poder estar com você. Mas o mais legal disso é que eu vejo ela fazendo sim essa escolha e com isso trazendo uma felicidade pra vocês, tá? Vocês que escolheram esse montinho, vocês vão ter a oportunidade ainda de ter momentos com essa pessoa. Se você vai dar continuidade ou não, aí é uma outra situação. Mas que você terá momentos com essa pessoa, você terá. Na carta 3 de Paus fala que essa pessoa ainda te deseja, vai se comunicar com você, mais uma vez está confirmando essa comunicação e está dizendo também que vem pra você aí um período de realizações, um período de conversa com essa pessoa que vai sim levar vocês a mais uma oportunidade de um relacionamento com o crescimento e com uma estabilidade, né? Vocês vão conversar com maturidade e isso vai trazer uma resolução pra vida de vocês. Haverá um perdão aqui e vocês vão sim ainda ter momentos juntos, tá? A energia aqui tá maravilhosa para um acerto. Mas é claro que se você for cabeçuda ou cabeçuda e continuar negativando a sua vida, é claro que você vai cortar as boas energias que tem pra acontecer, né? Porque, sinceramente, tem umas pessoas aí que parecem que tá com um urubu no ombro, que, pelo amor de Deus, eu recebo mensagens de certas pessoas que só reclamam da vida, gente. Cada vez que você reclama da vida, você tá potencializando aquela energia negativa. Então, aprenda de uma vez por todas. Tenha gratidão para as coisas poderem acontecer. Se você jogar pro universo negatividade, você vai ter negatividade. Se você colocar boas vibrações, você vai ter boas vibrações. Aprenda de uma vez por todas. Eu já tô há dois anos aqui tentando ensinar isso pra vocês, mas tem gente que não aprende. Acredite que você pode mudar a sua vida e você vai mudar a sua vida. Ninguém nasceu pra sofrer. Essa foi a opção número um do Pai Oxóssi. Inclusive, tem gente que tem mania de dizer o seguinte também. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Negativo, gente. Tudo pode ser mudado, putz... Tudo pode ser alterado. Aprenda isso. Nós lidamos com energias, tá bom? Bom, canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número um do Pai Oxóssi. Se você achou que não combinou com você, assista a opção número dois da Mãe Yansã. Pai Oxóssi, a opção número dois. Coloque o seu nome... A opção número um. Coloque o seu nome pra corrente de oração. Coloque o seu nome com os seus pedidos para que as coisas possam acontecer pra você, que sejam concretizadas, tá, gente? Eu acredito na possibilidade de você ser feliz ainda. Se você acredita, ótimo. Então vem pro canal Enigma do Oriente que vai valer a pena. Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Viva a Pai Oxóssi! Que Pai Oxóssi abençoe a todos. Nosso site está na descrição do vídeo. Site cheio de dicas de banho, dicas de simpatia. Corre lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva em nosso canal. Venha fazer parte da família Enigma do Oriente. Opção dois também, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, é a da mãe Ensan, pessoal. Quem ama a mãe Ensan, quem respeita, quem gosta, deixe nos comentários, tá? Que a mãe Ensan possa abençoar vocês hoje, amanhã e sempre. Canal Enigma do Oriente. Número dois é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa ou já moraram juntos ou já foram casados, tá bom? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Meus amigos, minhas amigas, minhas crujetes. Bom, como está o coração dessa pessoa aqui do número dois em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela ainda pensa com uma energia de indecisão. Por que indecisão? Essa pessoa não sabe realmente o que fazer. Por quê? Essa pessoa aqui sabe que errou com você de alguma forma, se sente realmente culpada por alguma coisa que possa ter feito a você. Só que essa pessoa tem amor por você, mas não sabe se você vai perdoá-la ou perdoá-lo. Adapte a sua situação. Porém, eu vejo aqui essa pessoa ainda lutando pelo seu amor, pelo seu reconhecimento. Essa pessoa aqui, ela vai sair dessa paradriz, ela vai agir. Por que ela vai agir? Porque ainda nutre um sentimento por você. Essa pessoa está disposta a ser mais honesta com você ou honesta. Ela não quer mais mendigar amor. Ela não quer mais um relacionamento desigual. E ela vai sim te tratar melhor. Ela já deseja fazer isso. Ela vai se doar mais a você. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você e é uma pessoa que tem uma atração física muito forte. Um dos erros dela é porque ela não demonstra o que sente. Mas a roda da fortuna fala aqui que as coisas vão mudar totalmente, gente. Se hoje vocês não estão juntos, haverá um reviravolta que vai reaproximar vocês. Se você tem dificuldade de falar, conversar com essa pessoa, essa dificuldade momentânea vai passar. Por quê? Vem uma reviravolta, vem um novo momento aí, aonde a transição, a conversa de vocês vai ser uma conversa mais fácil. Vai ser uma conversa mais simples de ser feita. E isso vai trazer para vocês realmente um momento de estabilidade momentânea que vai fazer com que vocês consigam conversar para tentar poder se acertar. Pagem de paus. Pagem de paus fala que essa pessoa vai se te mandar mensagem, vai te fazer um convite para vocês conversarem, como eu acabei de relatar aqui, e vejo isso acontecendo com rapidez. Não vai demorar, porque essa pessoa vai querer uma oportunidade para poder ter uma aproximação com você para que vocês possam ter uma reconciliação, um acerto. Por quê? Essa pessoa te ama ainda, tem desejos relacionados a você, e ela quer algo mais sério com você. Essa pessoa descobriu que te ama muito depois que se afastou de você. essa distância está deixando as coisas realmente com mais desejo. Essa distância que essa pessoa teve de você fez com que ela realmente visse as coisas por um outro ponto de vista. Ou seja, essa pessoa começou a te valorizar mesmo depois que você se afastou, porque isso fez com que ela acordasse para o real sentimento que ela ainda tem por você. Então, portanto, devido a esse afastamento, essa pessoa vai querer sim um relacionamento com você de uma forma mais real, mais simples, e mais honesta. Ou seja, a ficha dessa pessoa caiu sobre o que ela sente por você, e dependente do atual momento dela, essa pessoa vai demonstrar por você um certo carinho, um certo desejo, um certo amor. Eu vejo mais justiça acontecendo nos seus caminhos, aonde você vai ser recompensada ou recompensada por qualquer mal entendido que possa ter a vida entre vocês, e vejo uma estrutura acontecendo aonde vocês vão se acertar. Essa pessoa vem nos seus caminhos aí com desejo, com amor, demonstrando aquilo que sente. Total possibilidade de um acerto aqui para vocês de uma forma mais benéfica, de uma forma mais simples. A justiça, a espiritualidade, agindo na sua vida, e fazendo com que essa pessoa vibre um amor verdadeiro com bastante honestidade. O coração dessa pessoa, ela já reconheceu o erro dela, e vejo sim ela te tratando de uma forma digna. E vocês tendo inícios, tá gente? Novos caminhos a serem a serem vividos por você e por essa pessoa aqui. Logo, logo, vocês vão estar juntos com esse ser humano, pelo menos para ter essa conversa. Se vai rolar alguma coisa, não vai depender muito do que você realmente quer com essa pessoa. Carta Cavaleiro de Espadas fala para a gente que não demora, essa pessoa vai se comunicar com você, te propondo essa conversa que eu estou falando aqui, tá? Se a pessoa te vigia, ela procura saber coisas, notícias suas, porque tem admiração, tem amor, e tem o desejo de estar juntos. e logo isso fará acontecer essa reconciliação de vocês, pelo menos para ter essa conversa. Bem explicadinho, né? Canal Enigma do Oriente, viemos aqui para fazer diferente de tudo e de todos. Traga sua energia para cá, coloque o seu nome para a corrente de oração para que amanhã sã abençoe você, abençoe os seus amigos, sua vida, seus familiares, bote os seus pedidos, coloque com fé para você atrair tudo aquilo que é seu por direito. Porque eu acredito que a espiritualidade ainda tem muitos planos bons para você aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudios ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. No mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção três é da nossa querida e poderosa mãe Oxum. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Deixa eu beber água aqui. Então, pessoal, para você que nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você já conhece ou alguém que você está conhecendo. Aí você quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você, se gosta de você. E vamos descobrir agora aqui no canal Enigma do Oriente. Lembrando que também serve para você que já teve, já ficou com essa pessoa de vez em quando, tá? Nada sério, entendeu? Vamos ver com a nossa querida e poderosa mãe Oxum. como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você. Traz a energia desse ser humano para cá. Mentaliza a sua vida ao lado dessa pessoa. Vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você. Será que vocês vão ficar novamente? Opa, dei duas cartas. Peguei a primeira. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 3, você que nunca teve nada com essa pessoa, como está o coração desse ser humano aqui que você está conhecendo ou que você já conhece e está afim dessa pessoa? Seis de paus. Seis de paus fala que essa pessoa te deseja. Ponto. E ele vai tentar te conquistar, vai tentar ter momentos com você porque essa pessoa entende que você pode retribuir o amor que ela está sentindo por você. E essa pessoa acredita em momentos favoráveis para vocês ficarem juntos. Essa pessoa entende que você e ela vão vivenciar momentos juntos ainda, tá? Essa pessoa acredita muito em que vocês possam, sim, ter um relacionamento. É uma pessoa que na carta 8 de espada fala que essa pessoa passou por um certo constrangimento, certa dificuldade na vida dela na área do amor, só que no momento ela está tendo uma reflexão muito grande e começando a acreditar que ela pode ser feliz, sim. E o motivo desses pensamentos dessa pessoa tem a ver com você, porque você trouxe para essa pessoa um certo equilíbrio emocional onde essa pessoa já começa a ver que realmente pode ser possível gostar de alguém e ter esse amor retribuído. Essa pessoa, no coração dela, passa a vontade de trazer segurança e estabilidade afetiva a você, porque ela entende que você é uma pessoa que pode ter, sim, um relacionamento sólido com você, que você é uma pessoa confiável. Então, essa pessoa hoje tem uma total esperança de ter um relacionamento com você, porque esse envolvimento ela acredita conseguir uma certa segurança através desse relacionamento que ela pode ter com você, porque você é uma pessoa confiável e até porque ela já tem paixão por você, ela tem um desejo, é uma pessoa que ela, ela, como eu posso te dizer, a intuição dela está pedindo para ela poder arriscar com você, porque você é uma pessoa que vai trazer felicidade para ela e vejo ela no coração, ela vibrando uma energia de resolução de qualquer tipo de obstáculo para poder vivenciar esse amor por você. Ou seja, essa pessoa aqui se encontra encantada ou encantada por você e está hoje tendo total convicção que pode, sim, ter um relacionamento com você. Aqui, ela vai enterrar de vez o passado dela para poder vivenciar um novo início na vida dela, reiniciar um ciclo com você. Esse é o objetivo dela. Até porque essa pessoa já tem um certo apego a você, tem uma admiração e essa pessoa ela não consegue te esquecer, não consegue parar de pensar em você. A carta 3 de ouros fala que essa relação vai ter sucesso e vai ter uma estabilidade e essa pessoa sente isso no coração. Por isso que ela vai realmente deixar florescer o que ela está sentindo e vai tentar, sim, trazer alegria para os seus caminhos para que vocês possam, sim, dar continuidade ao que vocês estão querendo. De novo, sai uma carta de apego e sai uma carta de saudade quando essa pessoa não estar ao seu lado. Aqui, gente, essa pessoa tem um encanto por você já forte e a mãe Oshu fala que essa pessoa vai se entregar a você, que ela vai se permitir vivenciar essa novidade que ela está sentindo. A pessoa está encantada com você e tem total possibilidade de vocês darem um passo ainda maior. Mas, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são dadas no mesmo dia, tá bom? Através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também. Pessoal, principalmente na área amorosa. Dê uma olhadinha no nosso site, está na descrição do vídeo. Nosso site, nós temos dicas de banho, simpatias, temos várias, várias orientações, orações, igossilva.com.br igossilva.com.br Deixe o seu nome para a corrente de oração, faça os seus pedidos para que a mãe Oshu traga para você prosperidade, amor e realização. que Deus ilumine os seus caminhos. Vocês estão gostando do canal? Quem está gostando, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Muita gente assiste os vídeos, mas poucas pessoas estão se inscrevendo, né pessoal? se você quer ter a live, compartilhe o vídeo, se inscreva para que você ajude o canal e o canal continue ajudando você. É uma troca de energia, correto? Eita, virou tudo, hein? Opção 4, o Mãe Iemanjá para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, alguém que está conhecendo ou é alguém que você já conhece. Vamos ver aqui agora, vamos ver aqui agora como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos para a nossa tiragem. Canal Enigma do Oriente. Salve Mãe Iemanjá. Pessoalzinho do número 4 da opção da Mãe Iemanjá, como está o coração dessa pessoa aqui hoje em relação a você? 4 de Copas. Essa pessoa aqui, gente, ela quer uma oportunidade com você. Ela quer mudar a vida dela, e essa pessoa vê você a possível pessoa para trazer essa mudança para os caminhos dela. 3 de Espadas. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está começando a ter clareza e sabe que vai ter que tomar uma decisão para fazer uma escolha para poder vivenciar esse momento que você quer e o momento que ela quer. Mas para isso é necessário que ela faça uma escolha, tá? 4 de Paus. Fala que essa pessoa já tem apego a você, vem estabilidade a você, vem momentos felizes, vem fertilidade aí, tá? Possível fertilidade, tá? Cuidado com gravidez, cuidado com essas coisas aí. Ou seja, vem momentos aí quentes entre vocês, essa amizade vai ter recompensas e alegrias merecidas, essa pessoa já se imagina com você, tá? E essa pessoa sabe que vai ter que fazer essa escolha para poder estar com você. aqui, gente, essa pessoa vai querer uma harmonia com você, vai querer um relacionamento com você. Aqui está muito propício para vocês terem sim um relacionamento com satisfação, com amor e um relacionamento completo. O que você quer? essa pessoa, eu vejo ela aqui querendo equilibrar a situação para trazer uma possibilidade sim de vocês ficarem juntos e ela quer um relacionamento com segurança, gente. Essa pessoa aqui já passou por dificuldade na vida amorosa, por isso que ela age com tanta cautela. Mas vontade de estar com você tem, atração tem, desejo tem, tá? Por isso que eu falo para você. Aqui vocês vão sim passar para um outro nível, porém essa pessoa vai agir devagar porque é uma pessoa que ela vem fugindo de envolvimento porque ela quer ficar um tempo sozinha. Mas agora ela vai começar a se entregar porque ela não consegue tirar você dos pensamentos. Pode ser uma pessoa mais jovem do que você na idade ou no pensamento, mas ela vai sim se comunicar, vai deixar as coisas rolarem porque tem muito desejo sexual, tem muita atração física e essa pessoa movida por essa atração física ela vai te fazer um convite para vocês saírem aí, tá? Para ter momentos íntimos. Cavalheiro de Paus fala que essa pessoa aqui vai se movimentar movida pelo desejo e vai trazer uma novidade em relação a vocês aí. Pode esperar um convite dessa pessoa para que vocês possam sair, tá? E vai ser um convite bom porque você também está desejando essa saída com essa pessoa e vem momentos aí íntimos, gostosos aí que vai valer a pena. Só que não é só sexo, gente. Essa pessoa quer alguém para se relacionar. Ou se for só sexo essa pessoa vai se apaixonar por você ainda mais forte, ela vai querer um relacionamento sério porque ela vai notar que o sentimento que ela tem por você é um sentimento verdadeiro, é um sentimento que traz para ela segurança e estabilidade afetiva e vontade de estar juntos e fazer planos. Essa pessoa anda fazendo planos com você de uma certa forma de um modo em geral você já tem um lugarzinho cativo no coração dessa pessoa e ela faz planos com você sim. Tem desejo, tem amor, tem admiração, tem vontade de estar juntos e vem uma surpresa aí. Essa pessoa vem fazer uma surpresa para você que vai mexer demais com a sua cabeça, vai te encantar totalmente, tá bom? deixe o seu like compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal para que você possa ser sempre notificado quando o vídeo novo estiver no ar. Coloque o seu nome agradecimento para a Mãe Emanjá nome da pessoa faça os seus pedidos para que a Mãe Emanjá traga para você prosperidade amorosa prosperidade financeira e saúde, gente. Sem saúde nós não somos nada. Canal Enigma do Oriente é minha eterna gratidão. A Mãe Emanjá